Música Boa noite, você começa a assistir agora a edição de estreio do programa Foi-se o Tempo. Aquilo que já passou e não é mais moda, você encontra aqui, ou melhor, reencontra. E pra começar, como você ouve música hoje? No MP4? No celular? A tecnologia evoluiu, e hoje, escutar suas músicas favoritas ficou muito fácil. Na verdade, facílimo. Em um aparelho, você pode colocar todas as suas músicas favoritas. Mas nem sempre foi assim. Há algum tempo, não muito tempo, na época dos nossos pais, dos nossos avós, pra se ouvir uma música, tinha que comprar um disco de vinil, que é uma espécie de CD, só que bem maior. O disco de vinil surgiu no final da década de 40. Ele é produzido a partir de um plástico chamado vinil. Pra se ouvir uma música de um vinil, é preciso usar um aparelho chamado toca-discos. No final da década de 80, surgiram os CDs, e os vinis foram abandonados. Hoje, os discos de vinil são peças de colecionadores. Esses colecionadores são chamados de audiófilos. A Lúcia é um exemplo deles, e nós estamos aqui hoje, na casa dela, pra conhecer essa coleção. Bom, Lúcia, quando começou essa tua paixão pelos discos de vinil? Quando que tu começou, assim, a colecionar eles? Ah, sim, ó, na verdade, a minha casa, assim, a música foi sempre muito presente, porque meu pai era músico, né? Fazia parte dos ciderios de orquestra, uma orquestra muito famosa em Tubarão. Então, a gente nasceu, eu e meus seis irmãos, ouvindo música. Então, a gente começou a trabalhar, comprava, né? Cada mês uma, né? Comprava, escondia da mãe, que tanto dinheiro que vocês colocam e tal. Então, na época, claro, que era um vinil, né? Os famosos bolachões, né? Então, cada uma tinha um gosto, né? Betânia, Chico. Então, a gente começou a ter um carinho muito grande e a gente resolveu colecionar. Tens uma ideia, Lúcia, de quantos discos tu tens, tu já teve, de tudo que você já tiver? É, na verdade, eu tenho hoje, assim, cerca de uns 45, 50. Mas, assim, reunindo de todos os irmãos, eu acho que dá um em 100 vinil. E fora, no tempo, vocês são mais novas. A gente fazia muito aquelas festinhas americanas, aí o pessoal, Lúcia, fulana, leva. E a gente acabava esquecendo, assim, muitos discos foram surrupiados, assim, porque o pessoal também gostava e a gente lá estava brincando. Quando eu via fulana, aquele LP, que a gente chamava, aí a gente viu que faltava. E a gente nunca foi atrás, porque, né, para provar que era da gente. Mas tem muitos discos de vinil, assim, perdidos. E dessa coleção, assim, qual que tu tem mais apego, assim? Qual deles que tu acha, assim, o teu favorito? É, favorito, assim, é um valor, assim, uma inestimável que eu tenho. São esses três primeiros LPs do Chico Buarque. 67, 68 e 69, assim, né? Ele era gurizinho, tá começando. Posso pegar aqui. Ó, bem garotinho, que eu amo de paixão. Né, esses aqui. E esse aí é bem raro, então? É raríssimo, já me ofereceram, assim, né, uma quantia. Pode dar o teu preço. Eu disse, não, isso aqui eu não me desfaço nunca. Tu acha que tem a diferença do som do vinil? Tem, inclusive é bem mais apurado. No começo, assim, quando eu via o... É CD, né? É. Eu disse, ai, mas é melhor. Mas não, eu tive agora no Rio em dezembro, meu cunhado que mora lá, ele tem. A gente ouviu, gente, é tudo de bom. É emocionante, tu tá enxergando, vendo, né? Ele tá rodando com aquela agulha, assim, ó. Dá um... É uma nostalgia, uma coisa muito gostosa. Como faz pra conservar o disco? É, pra conservar, a gente não pode colocá-los um em cima do outro, né? Tem que ficar assim. De vez em quando, tirar do lugar, não no sol, porque o sol, ele empena, né? A gente já perdeu discos, assim, quando a gente... Empena, ah, tu deixa ele no sol, quando faz ele, ele tá todo curvado. A gente já perdeu, porque a gente, na época, não sabia cuidar direito. Todos esses discos, assim, ó, tem uma história, né? De paixões, de amigos mesmo. Tem disco, assim, que a gente escuta, mas diz, poxa, eu lembro do fulano, da casa da Bertana, daquelas festinhas, daqueles momentos gostosos que a gente sentava e ouvia. Porque hoje é diferente, né? Tu acha que isso hoje se perdeu? Perdeu-se muito. É nesse clima de nostalgia, de história boa, que a gente vai te agradecer. São só coisas boas. Que a gente te agradece, Lúcia, por ter recebido a gente aqui na tua casa. E parabéns pela coleção que tu tens. Então tá, muito obrigada. Seja disposta, se precisarem de novas informações, ou até mostrar algum disco, alguma coisa, eu me disponho a emprestar pra colaborar com o trabalho de vocês. O primeiro aparelho de som foi inventado no final do século XIX. E de lá pra cá, já foram várias evoluções. Radiopilha, microsystem, minisystem, walkman, discman, mp4, 5, 6, 7... E o que virá depois? Quem viver, verá. Nossa, essa é velha em Foi-se o Tempo. Não, mas essa expressão nunca vai sair de moda. Ah, então tá. Tá bom, gente? Na próxima semana você acompanha, então, o segundo programa Foi-se o Tempo. Então é o fim de que tô cantando? Isso. Isso, vai cantando. Não, acho que tem que cantar mesmo. Ah, tá. Sim, eu vou cantar Justin Bieber, tá? Começa a assistir agora o programa de estreia do programa Errei. E é o primeiro, o segundo e o terceiro do Chico Buarque, que é raro, acho que ninguém tem.